salve rapaziada de volta aí né vou pegar um evento zinho com vocês atingindo o vip 9 nessa quantia nossa aqui não é muito tempo que a gente não faz vídeo atingindo o pano nossos vip né então a gente vai tá atingindo o vip nessa nossa quantia que valeu então fica com o vídeo aí já pegou daqui né as bagaça daqui desse mês a gente só tava só catando esses eventos que tava vendo isso aqui chegou hoje né hoje é o dia esperado já passam para 29 só faltava sem pontinho né para a gente pegar aí rapaziada vip 9 atingido com sucesso e agora vai ser o vip 10 né se eu não vim p 10 agora tá colocando aqui aqui E aí ó, fechou rapaziada, fechou no SMC5 né Aí, a gente vai ter que aguardar né, a gente vai ter que segurar aí É isso rapaziada, fui Então é isso rapaziada, eu voltei né, que eu tinha dado um reload né, porque meu jogo tava travando aqui Mas, como vocês viram aí né, a gente acabou de atingir aqui né, já atingimos o VIP noce Agora vamos equipar lá nossa, essa armadura da VIP noce né Então é isso rapaziada, é isso Quem quiser tá comprando, conta comigo aí né, as continhas top aí né, com águias É só tá falando comigo aí nos comentários, valeu E é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo aí, valeu Fui